Olá pessoal, tudo bem? Davi diz assim, o salmista diz assim, no Salmo 119,47 Terei prazer nos teus mandamentos e os amarei. Preste bem atenção, querido, aqui, querida. Todo eletrodoméstico, todo eletroeletrônico, ele vem com um manual, o qual o fabricante ali, ele cria, pra que nós possamos usar esse eletroeletrônico, esse eletrodoméstico da forma mais correta possível. Quando nós fazemos, quando nós usamos esse aparelho, de acordo com aquilo que nós achamos que devemos usar, quando nós usamos ali da forma, quando nós rejeitamos esse manual, muitas das vezes, esse aparelho, ele está sujeito, vou dar um exemplo aqui da TV. Eu tenho uma TV, essa TV, ela veio com o manual. Quando eu sigo todas as instruções desse manual, eu preservo, eu conservo esse aparelho que se chama TV. Agora, quando eu a uso da forma que eu bem quero, ela corre um grande risco de sofrer um defeito. O que você quer dizer com isso, Vinícius? O salmista, ele diz, terei prazer nos teus mandamentos e os amarei. Quer dizer, eu vou andar dentro da tua palavra. Eu vou cumprir a tua palavra. E os amarei, não é somente cumprir, eu vou amar te obedecer, Senhor. Por que você está dizendo isso, Vinícius? Porque eu costumo dizer que todas as vezes, assim como eu posso usar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, fora do manual e poder perder esse eletrodoméstico, esse eletroeletrônico, como por exemplo a televisão, eu posso sofrer um grande prejuízo. Assim somos todos nós. Nós nascemos do coração de Deus. Nós saímos de Deus. Então, assim como o fabricante conhece bem essa TV e por isso nos dá o manual da forma correta com que nós devemos usar essa TV, assim é Deus. Deus, ele é como esse fabricante. Nós saímos de dentro de Deus. Nós saímos do coração de Deus. A Bíblia são conselhos preciosíssimos de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós sabemos que os conselhos dos nossos pais são os melhores possíveis, principalmente da mãe. Por quê? Porque é a mãe que é o bem do filho. Mas a Bíblia diz assim, ainda que uma mãe venha rejeitar o seu filho que ainda mama, isso é muito difícil, mas não é impossível, como há tempos atrás vimos, uma mãe ali rejeitando o seu filho, recém-nascido, colocando dentro de uma sacola e jogando dentro da lagoa da Pampulha, ainda que isso seja muito difícil de acontecer, porque para uma mãe fazer isso é algo muito difícil, ela deve estar com algum problema mental, ou ela deve estar sendo influenciada por espíritos malignos, mas ainda assim que isso seja algo quase que impossível, isso é possível de acontecer, Deus falando. Ainda que uma mãe venha rejeitar o seu filho que ainda mama, eu todavia, Deus dizendo, nunca me esquecerei de ti. Então o amor de Deus, o amor de mãe, ele é elevado, mas o amor de Deus, ele é elevadíssimo, ele é muito maior. Então os conselhos de uma mãe são os melhores conselhos do mundo para um filho, para uma filha. Agora você imagine o manual que se chama Bíblia Sagrada, que vem com todos os conselhos, que vem com todas as instruções para o ser humano. Quando nós praticamos, quando nós fazemos, quando nós nos esforçamos para fazer aquilo que está escrito ali, provavelmente, muitas das vezes, nós vamos fazer com tristeza, porque não é fácil obedecer os conselhos de Deus, não é fácil obedecer nem os conselhos da mãe, do pai, quanto mais os conselhos de Deus, mas são os melhores possíveis. querido, querida, aprenda uma coisa, Deus não quer te privar de nada, Deus, Ele quer, Deus, Ele não quer te privar de coisas boas, Deus, Ele quer te livrar que essas coisas boas, elas tragam coisas desastrosas para a sua, para a minha vida. porque, aparentemente, o pecado, Ele não é ruim, o pecado, Ele é gostoso. Se o pecado fosse ruim, não seria pecado, Ele é pecado porque Ele é bom. Mas o mesmo pecado que nós nos deleitamos é o mesmo que vai trazer consequências gravíssimas para as nossas vidas futuramente. Eu bebi há dez anos atrás, eu colho consequências disso até hoje. Você entendeu? Então, assim, todos os conselhos, terei prazer nos teus mandamentos e os amarei, o salmista diz. Por quê? Porque quando nós deixamos de fazer, de nos esforçar, por que nós não fazemos tudo? Nós não cumprimos tudo, mas Deus, Ele deu o nosso esforço. Assim como muitas das vezes um filho ou uma filha desobedece a mãe, desobedece o pai, a Bíblia diz assim, filho, filha, honra teu pai e honra tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra, sobre a face da terra. Lá em Tiago, se eu não me engano, vai dizer isso. Quando o filho ou a filha desonra, desobedecendo o pai e a mãe, o que acontece? Na grande maioria das vezes, é assassinado, sofre acidente, o traficante vai lá e mata, entra no mundo das drogas, entre várias outras coisas, traz uma autodestruição para a sua vida. Se você for ver um índice de jovens que morrem, por exemplo, no Brasil, é altíssimo. Por quê? Porque deixa de cumprir essa palavra. Honra teu pai, honra tua mãe, desobedecendo-os. Agora você imagina, quando nós vamos na contramão daquilo que diz a Palavra de Deus em todos os aspectos, seja o conselho...